Que pode uma criatura, se não, entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar? Sempre até de olhos vidrados, amar? O que pode, pergunto, ser amoroso sozinho em rotação universal, se não rodar também e amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta e o que na brisa marinha é sal ou precisão de amor ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante, e amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro e o peito inerte e a rua vista em sonho e uma ave de rapina. Este o nosso destino. Amar sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor e na secura nossa, amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita. Amar a nossa falta de amor. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL